Hã... 2019 acabou. O mundo podia acabar logo de uma vez, né? Tudo só dá errado. O clima tá em colapso, o fascismo tá em ascensão, o dólar tá 4 reais. A vida se resume almoço ruim, boleto pra pagar e eu não aguento mais. De que serviu esse avanço todo se o mundo só piora? Senhoras e senhores, feliz ano novo e sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa e eu serei o seu apresentador. Às vezes, é comum a gente achar que a nossa vida tá uma porcaria e que o mundo tá indo de mal a pior. Felizmente, a ciência e os dados que ela organiza estão aí pra revelar a verdade pra gente. Nesse primeiro vídeo de 2020, eu quero começar o ano de uma maneira um pouco mais positiva. Vamos comigo? Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Só clicar no botãozinho vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo, porque o Mural Científico ainda é um canal muito pequeno e a gente precisa de ajuda pra continuar a crescer. Então, por favor, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreve aí, ajuda a gente, por favor. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aí ouvindo não estão muito satisfeitos com o mundo à sua volta. E, particularmente, eu também não tô. 2019 foi um ano muito difícil pro mundo como um todo, pro Brasil como um todo e, particularmente, na minha vida pessoal. Quem me segue no Twitter, arroba Lucas Escreve, provavelmente viu que eu tô lidando com certos demônios que surgiram na minha vida em 2019 e que provavelmente eu vou continuar lidando ainda por um bom tempo. Mas esse vídeo não é sobre mim e esse vídeo não é sobre negatividade. E eu poderia ficar aqui fazendo discurso sobre como é importante a gente ver o lado positivo das coisas, etc. Mas eu sou cientista, não coach. Eu trabalho com dados e, mais importante, com panorama geral, em vez de apenas um recorte. 2020, apesar do que tá sendo dito, não é o começo de uma nova década. Mas é como se fosse. Nós, seres humanos, gostamos de números redondos. Então, a mudança do 2019 pro 2020 acaba sendo mais importante pra gente do que a mudança da década de verdade, que vai ser de 2020 pra 2021. Então, no espírito desse fato completamente incorreto, vamos tentar olhar não pro ano, mas pra década e pras décadas que vieram antes dela. Quando a gente começa a olhar nessa escala, a gente começa a perceber que o mundo, na verdade, tá ficando muito melhor em diversos aspectos, talvez os mais importantes. Antes, porém, eu quero discutir um pouco sobre o porquê temos essa visão tão negativa do mundo. Existe um fenômeno muito bem documentado na psicologia humana, que é o viés da negatividade. Basicamente, coisas ruins têm um impacto maior no nosso estado emocional e psicológico do que coisas boas, mesmo quando essas duas são equivalentes. Vamos supor que no começo do dia você encontre uma nota de 50 reais na rua. Nossa, que sorte, você vai ficar muito feliz. Só que, vamos supor que no fim do dia, você acabe perdendo essa nota por um acidente. Seu dinheiro não mudou. Você não tá nem mais pobre nem mais rico do que quando o dia começou. Mas, o fato de você ter perdido esse dinheiro vai doer mais em você do que o quanto receber esse dinheiro te fez bem. Nós, seres humanos, temos uma tendência a esquecer e suprimir o que é bom e exagerar e focar muito no que é ruim. E essa negatividade acaba colorindo a nossa percepção do mundo. Não é nossa culpa. Nós evoluímos assim. Mas, às vezes, é importante a gente tomar as rédeas da emoção através de um pouquinho de lógica e dados. Antes da gente continuar, porém, eu quero deixar aqui a minha recomendação de livros da semana, que vai para o A História da Astronomia. Esse livro, ele não parece muito grosso, mas ele é meio que publicado num esquema meio revista. Então, ele tem umas páginas bem amplas. Tem bastante informação aqui, apesar de ele parecer ser um livro meio fino. E a qualidade da construção desse livro é muito boa. Como eu falei, as páginas são aquele meio mais plástico, sabe? Aquela página de revista que é gostosa de ficar mexendo, etc. E ele tem umas ilustrações muito bonitas, coloridas, etc. Então, é um dos livros mais bonitos que eu já vi em termos de ciência aqui no Brasil. Ele foi escrito pela Annie Rooney, ele é um livro estrangeiro, mas que ele foi publicado aqui no Brasil, recentemente, pela editora Amy Brooks. E a própria editora contactou a gente. Então, isso aqui, de certa forma, é uma propaganda que eu estou fazendo, mais do que eu costumo fazer. Mas eu não recebi um centavo para isso, na verdade, eu só recebi o livro em si, que é meu. Eu não vou doar para vocês, não vai ter sorteio, sinto muito. Mas você pode adquirir o seu comprando através do link da Amazon aqui na descrição. Se você fizer isso, você vai ajudar muito o mural científico, porque a gente recebe uma pequena comissão toda vez que alguém compra alguma coisa por esse link. Então, se você gosta de astronomia, aqui está um compilado muito bom, que vai desde o começo, o Grécia Antiga, etc., até acontecimentos muito recentes. Então, de verdade, compra esse livro, ele é bom, ele vale a pena, e comprando através do link na descrição, você vai ajudar o mural científico ainda mais. Muito obrigado. E agora, vamos ao que interessa, vamos aos dados. Em 2016, o então presidente americano, Barack Obama, fez um discurso em que ele falou que se uma pessoa tivesse que escolher algum período da espécie humana para nascer, sem saber qual ia ser a condição dessa pessoa, se ela ia ser saudável ou doente, se ela ia nascer em uma família rica ou pobre, etc., essa pessoa muito provavelmente escolheria o período de agora. E, francamente, ele está certo. A expectativa da espécie humana nunca foi, em toda a sua história, tão alta quanto em 2019. E ela tem crescido todos os anos ao longo das últimas décadas. Só nesses últimos 10 anos, ela cresceu em 4%, o que parece pouco, mas significa muito em termos de vida. Você nunca teve uma chance tão boa de viver uma vida longa e próspera quanto em 2019. E essa melhoria não se restringe só aos valores internacionais. No Brasil, a expectativa de vida também está crescendo de maneira constante. E 2019 é o ano da maior expectativa de vida da história do Brasil. Então, brasileiros como eu, você, nossos pais, talvez mais importante, estão tendo uma chance de ter uma vida mais longa do que nunca e aproveitar ao máximo essa experiência tão finita que é a experiência humana. Além disso, um número sem precedentes de bebês e crianças conseguiram nascer e sobreviver para verem a luz do dia. Eu só achei dados que vão até 2017. Mas, em 2017, a mortalidade infantil ficou abaixo de 5,5 milhões de crianças no mundo todo. Em 2009, ela era de 7,2 bilhões. Então, a gente teve uma queda significativa nesses últimos 10 anos. Eu fiz os cálculos e se eu não tiver feito nada de errado, isso significa que de lá pra cá, 8,7 milhões de crianças teriam morrido, mas não morreram, sobreviveram e estão hoje saudáveis graças a essa redução da mortalidade infantil. Gente que não poderia nem ter tido a chance de ter uma boa vida, agora vai ter essa esperança, graças a essa melhora nas condições do mundo. Novamente, no Brasil também houve queda, bem menos acentuada, porque o Brasil já não tinha valores muito altos de mortalidade infantil. Mas, mais do que nunca, vários brasileirinhos estão podendo nascer e ter uma vida onde eles não poderiam ter antes. Além disso, e esse talvez seja o dado que me deixou mais feliz, nunca houve tão pouca pobreza na história da espécie humana quanto em 2019. No século XIX, 90% da espécie humana vivia em pobreza extrema, ou seja, vivia com menos de 2 dólares por dia. Em 2018, esse número havia caído pra 8,6%. A gente foi de 90% pra 9% em alguns séculos. E ela continua caindo. Esse, novamente, é o menor nível na história da espécie humana. Mas, teve um desenvolvimento em 2018 que é ainda mais legal do que isso. Ano retrasado, a gente observou um acontecimento positivo histórico pra espécie humana. Pela primeira vez, a gente teve mais gente de classe média ou acima do que gente pobre no mundo. Vocês estão entendendo o tamanho da magnitude dessa notícia? Pela primeira vez na história do mundo, a pobreza é minoritária. Os pobres são minoria no mundo. Pela primeira vez. 2019 marcou o primeiro ano em que a maior parte do mundo é classe média ou mais. Ou seja, tem dinheiro pra ter uma vida confortável e gastar com lazer. Com a ciência, progresso tecnológico e boas políticas públicas, a espécie humana conseguiu vencer a pobreza pela primeira vez na história. Isso me deixa encantado, particularmente. E não para por aqui. Eu poderia ficar horas falando sobre diversos dados positivos que a gente teve nos últimos anos. O número de assassinatos caiu. Agora, mais de 86% dos habitantes do planeta sabem ler. Garotas, mulheres, hoje em dia recebem maior tempo de educação escolar do que os homens e os garotos. O que é uma puta de uma conquista se você pensar que poucos séculos atrás, mulher era proibida de estudar. A fome já foi quase que completamente erradicada no mundo. Eu não vou fingir que problemas não existem e que tá tudo bem em mil maravilhas. Sim, o clima realmente está caminhando para um colapso. Sim, o fascismo realmente está em ascensão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Mas, se vocês me permitem um momento de otimismo, a gente já venceu problemas maiores do que esses. Talvez eu esteja sendo otimista demais, mas me permitam uma profecia. A espécie que venceu a varíola, a pobreza e a fome, não vai se curvar a ideias retrógradas ou negacionismo científico. Ao mesmo tempo que a ciência ensina que a gente não é nada demais, que a gente não é a coroa do universo, que a gente é só um bando de macaco desenvolvido numa pedra giratória cheia de água vagando pelo espaço, a ciência também mostra que a gente é sim grandes merdas. A espécie humana foi capaz de domar o planeta e promover uma melhora nas suas condições de vida que é gigantesca e sem precedentes em qualquer outro animal. Em poucos milhares de anos, a gente saiu de zero tecnologia para corridas espaciais. Nós somos mais fortes do que a gente costuma pensar na maior parte do tempo. E eu acredito no potencial da espécie humana, sim, de conseguir dar a volta em todos esses problemas e continuar a sua existência de maneira sustentável e agradável para todo mundo. Eu pretendo fazer a minha parte. Posso contar com você? E, senhoras e senhores, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu estava precisando de um exercício otimista na minha vida e eu espero que eu tenha conseguido colocar um sorriso no rosto de vocês também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas nos diga o que você pensa, principalmente através de comentários. Comenta aí o que você achou do vídeo, o que você achou desse novo enquadramento. Eu tive que mudar de casa. Minha casa antiga foi dominada por cupins, então agora eu estou em uma nova casa. Logo eu vou ter que mudar de novo, porque eu pretendo ir fazer meu doutorado lá em Campinas. Então, mas por enquanto, esse aqui vai ser o cenário agora, esse aqui é o meu novo quarto. Não sei se eu gravo aqui, não sei se eu gravo lá perto dos meus livros. Não sei. Vamos ver. O mundo espera. Mas se você gostou do vídeo, por favor, comenta aí embaixo. Comenta notícias boas que você viu ao longo desse ano. Comenta o que você mais gostou em 2019 ou nessa década. Vamos conversar e me ajuda também a superar o algoritmo do YouTube, por favor. Não se esqueça novamente de se inscrever aqui no canal e de comprar o História da Astronomia, se você tem algum interesse nesse assunto. Compre através do nosso link na descrição, o link da Amazon, que você vai ajudar muito o Moral Científico. Na descrição não, perdão. Falei besteira. É no comentário fixado que vai estar, provavelmente. E é isso. Por hoje é só. E até a próxima.